Ah, meu Deus... Ô, ô, oi... Ah? Tu tá agadando ela, irmão? Eu? Não, sei lá... Amiga, você tá por aí ainda? Meu amigo, tio. Você tá ligado, fala aí. Ele tá com a chave no meu carro. E é isso, pô. É? Há quanto tempo? Ah, uns... Um tempo aí. Meu Deus! Por quê? Ou você ou meu parceiro foi corno, oi. Tipo, minha ex, né? Tipo... Ele tá... Oi, ela terminou com meu amigo tem um dia. Ai, meu querido tá na mão pra ficar 400. Oi, meu Deus do céu. Mano, que fofoca, mano. Aí, valeu, hein? Tamo junto aí. Tem um dia. É a Milena, né? Oi? Ela mora na casa do Samir. Essa mina, ela mora na casa do Samir? Lá? É você ou Milena? Sou eu, mas eu não tava namorando com ninguém, não. Não? Como assim, não? Vocês terminaram esses dias? Tava conhecendo. Não, tava conhecendo. Vocês terminaram. É, pedido de namoro não teve. Como é que a gente terminou? Gente, que fofoca. A gente saiu duas vezes. É que, pra ele, você estava namorando. Inclusive, ele te mandou um texto terminando, né? Pois é. Acabou. É, não sei... Sim, não entendi também. Você não entendeu. Por que você concordou, então, quando ele mandou? É, porque eu vou fazer o quê? Vou ficar chorando? E você ainda falou... É nóis, tamo junto, viu? Talarico. Cá, 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 cá. Brincadeira. É, você queria que eu falasse o quê? Queria que eu falasse o quê? Foi uma resposta de término, não? Tá, mas eu queria que eu fizesse o quê? Então, vocês terminaram. Terminaram o que não tinha, porra. Ah, terminamos o que não tinha, velho. A gente, cara, a gente saiu duas vezes só. Ai, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Mano... Gente, sério, eu não apoio traição, galera. Eu não apoio traição. Se trai, só tem quando tem relacionamento, né? É que, pra ele, tinha, né? E você deve ter dado ideia. Ai, mas ele nunca falou... Não, não. Ele nunca falou isso pra mim. Você não tá chamando ele de emocionar, não. É ruim, você controla, calma aí. Ué? Mas é verdade. Não, mas ele nunca falou isso... Não, mas ele nunca falou isso pra mim, não. Não. Ah, é porque assim, né? Ele só falou que queria sossegar. Pra... É que eu, eu sou fiaficante. Agora, se vocês não eram, né? Não sei. Eu sou, eu devo que ser. Se pá que eu devo ser. Mas assim, tá ligado? Se vocês não namoravam, tudo bem. Tranquilo. Mas é que ele me disse que vocês namoravam, entendeu? Tua garganta tá um pouquinho ruim. Verdade. Tá melhor, tá melhor? Tá picotando tudo. Tá ainda? Agora parou. Agora tá de boa. É que tem que falar firme, entendeu? Sei que você me entende. Mas assim, ele me disse que vocês estavam namorando, entendeu? Sim. Ah, mas ele não falou isso pra mim. Essa é a questão. Por isso que eu falei. Eu não sabia, entendeu? Por isso que quando eu vi, eu falei... Corna, não sei o que, papapá. Quando ele falou assim, que ele queria sossegar, eu falei bem isso pra ele. Não, beleza gente. Pode se conhecer e tal, mas com calma. Ele me falou assim, preciso terminar um namoro porque a gente não tá dando mais certo, né? Poxa, namoro, cara, a gente se viu duas vezes. Essa é a questão. Ele me falou, preciso terminar um namoro porque a gente não tem muito tempo, eu tenho muito trabalho, que não sei o que. Entendeu? Não, entendo, entendo. Não, mas é que foi complicado porque a gente se viu duas vezes só. Tipo, ou ele foi afobado, ou foi da cabeça da linda, porque não dá pra saber. É difícil. Ah, mano, foi uma relação meio complicada, sabe? Tá ligado? Mas você tava se conhecendo ele junto com o Owen? Hã? Que? Não, mas eu e o Owen, a gente sempre foi de bom com o outro, mano. Ah, sim. É porque o Owen falou que vocês estavam um tempo já. Não, a gente tava uns seis... Nesse caso, ele quis dizer que a gente tava uns seis meses com o outro. E aquela loira daquele dia, Owen? Dá fé. Que loira. Que que tem? Que loira. Era uma loira que tava na garupa dele. Ah, tá. Eu sei quem é. Quem é? Quem é? Deixa abaixo, cara. Ah, isso daí é muita boqueta pra ele. Ah, tá. Não, não. Foi mal. Não sabia. Isso daí quase coisou as amizades dele. Talarico. Cala a boca. Olha o garacinho do que tá entrando. Quer que você foi... Quer que você era meio assim já desde lá de onde... Cala a boca, Thay. Meu Deus. Papo reto. Você sempre foi assim, né, mano? Nossa. Papo reto. O cara não perdoava nem irmã, pô. Que isso? O cara não perdoava nem irmã, pô. O que é isso? Que fofoca, né, galera? Não, mano. Nossa. Mas acontece, né? Coisas... Ah, pô. Acontece, tipo... Olha a questão com o Levi. Foi que a gente realmente tava se conhecendo e tudo mais. Uhum. Só que, tipo, mano, aquele dia que ele terminou até... Tinha mandado mensagem pra ele pra conversar com ele. Que eu queria contar uns bagulho pra ele, tá ligado? Tipo... É que ele tava meio apressado. Ele não conseguiu parar, sabe? Tipo... Tipo... Não, é foda você jogar, né? Não, mano. Mas eu não quero saber nada, hein, não. Pode puxar com a figura no pé aí. Não, mano. Tipo... Por isso que eu reagi numa boa, sabe? Porque como a gente só tava se conhecendo... Ah, tipo, não... Ah, não. Então tudo bem, né? Se não houve traições aqui, né? Não houve... Delito, né? O nome da palavra. Não, mano. É que, tipo, não tem como haver traição se não teve relacionamento. O que é esse carro aqui? É um R34, pô. Não, acho que ela tá falando da frente ali. É, do da frente aqui. Eu tô tirando a foda. Acho que é um coquete, não? Ô, irmão. Qual que é esse carro aqui? Dona, falar contigo que eu não sei. Puta que pariu. Que a gente tava num caô ali, tá ligado? Acho que era aquele carro que tava. Se pá, hein? Gênia, tá? Gênia, tá? Ai, aquele ali já... Ah, meu parceiro. E aí, MD? Opa! Salve, chefinho. Tudo bem, mano? Sei que já tá tarde. Hoje são... Tá, não sei que horas são, mano. São duas e cinquenta e oito da manhã, né, chefinho? Nossa, muita coisa, né? Mas eu tenho que te contar uma coisa. Muita coisa, na verdade. E eu sei que você é preguiçosa, então você nem vai ouvir esse tanto tempo de áudio. Então eu vou falar picotado. Deixa eu te falar... Ih, crachei não. Deixa eu te falar, chefinho. Lembra quando eu zoava que você era corno? Pois é. Pelo que parece, era verdade, viu, chefinho? E graças ao bom Deus, você terminou, viu? Porque eu tenho as provas concretas aqui que você era corno. Encontrei a sua ex-mulher hoje aqui na mecânica. Que não, ó, minha menina. E ela estava com um amigo meu chamado Owen. Aí eu fui e perguntei... Owen, que ela tava dormindo no carro. Há quanto tempo vocês estão juntos? Ele me disse, há uma cota já. Falei... Como que eles estão há uma cota já, né? Perguntei. E quando eu perguntei, ele respondeu. Olhei pra cara dela, olhei pra minha cara. Ela desceu do carro, estressada, né? Falou assim... Não que o Levi é um afobado. Que ele confundiu as coisas. A gente nunca teve nada. A gente nunca teve nada. Eu e o Levi nunca que ia rolar nada. Ele sempre foi um afobado. Falou isso? Você acredita? E ainda há mais. Ela falou, tá? É... Inclusive... Ele me mandando cartinha de término. Sendo que eu e ele nunca teve nada. Ele veio na porta da minha casa ainda. É... Ele veio na porta da minha casa ainda. Não sei o que de namoro. Que não sei... Ela meteu o louco, Levi. Ela meteu o louco. E assim... Eu protegi você. Claro, né? Claro que eu protegi. Eu falei, né? E tipo assim... Nossa, tá muito tempo de áudio, né? Calma. E tipo assim, né? Eu defendi e tal. E ela falou que nunca quis nada com você. Que só ficava de passagemzinha. Porque ela e o Owen já tinham um esquema desde, ó... Muito tempo, tá, Levi? Muito tempo eles tinham esquema. E só pra você achar que eu não tô mentindo... Eu vou te mandar a foto agora dos dois na mecânica, pô. Eu acho que ele não vai ouvir isso tudo, não. Mas o que... Né? O que importa é o que importa, pô. Ele não vai. Ou ele vai ouvir no 2x, né? Tem como aumentar. Será que dá pra ouvir no 2x? Dá, né? Tá?